E olha o Taiguara mega feliz em trazer um conteúdo delicioso e perfumado, já que se tratam de dois relançamentos aguardadíssimos do O Boticário. O primeiríssimo é o Maischeri Anny e o segundo é o Maischeri Jeans. Qual dos dois vocês estavam aguardando ansiosamente? Deixe aqui nos comentários que eu quero saber e muito em breve eu vou trazer resenhas aprofundadas do que eu achei a respeito desses relançamentos. Vocês gostaram? Então deixem bastantes curtidas e se inscrevam nesse canal, tá bom? Tchau, tchau!